Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 vem Pra gente se amar No balanço da rede, no caminho do vento O pé na parede, tu paga o movimento Comigo tu viaja, tu é É o LB, tu tá no toque do sol É o LB, tu tá no toque do sol No balanço da rede, no caminho do vento O pé na parede, no caminho do vento O pé na parede, no caminho do vento Pega o tempo pra fazer amor É fácil, eu não tenho sentimento Eu quero ver assim É o LB, tu tá no toque do sol Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 vem Pra gente se amar No balanço da rede, no caminho do vento O pé na parede, no caminho do vento O pé na parede, no caminho do vento Comigo tu viaja, tu é É o LB, tu tá no toque do sol No toque do sol No toque do sol No balanço da rede, no caminho do vento O pé na parede, no caminho pro vai Ou, eu, 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 eu Tchau!